Fala, galera! Beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Se você não é inscrito, aproveita e se inscreve, porque isso é muito importante pra gente. Ativa os sininhos da notificação, tá? Pra você receber em primeira mão todos os vídeos do canal Construindo com o Depósito de Bebidas do Carioca. Então, galera, hoje não pude gravar vídeos porque tivemos um problema, tá? E eu vou contar pra vocês o que aconteceu. Tivemos um problema enorme na nossa obra. E eu, como dono da obra, minha esposa, tivemos que ir lá na obra hoje. Passamos a tarde toda resolvendo pepinos. Meu pai, minha família inteira, chegou do Rio de Janeiro, domingo, tá? E nós fomos lá na obra dar uma conferida. Meu pai é pedreiro, não sei se vocês sabem, ele é mestre de obras. Não sei como se chama aí na sua cidade, meio oficial e tal. Meu pai é pedreiro. E ele foi lá na obra e conferiu pra ver se realmente estava certo o serviço. Do outro mestre de obras. E tinha muita coisa errada, galera. E eu acredito no meu pai. E eu confio no meu pai. E ele me mostrou com detalhes o que realmente estava acontecendo. E eu pesquisei, tá? Mesmo que seja meu pai. Eu pesquisei na internet e realmente o pedreiro tinha pecado e errado em muitas coisas. Então, tivemos que demitir o pedreiro e continuar a obra com meu pai. E não temos ajudante. E eu vou ter que ser o meio oficial. Vou ter que ser o ajudante. E vamos gravar poucos vídeos por enquanto. Não vou me afastar, tá? Dos vídeos. Mas vou me afastar da loja, galera. Vou ter que ficar afastado por algumas horas. Não vou poder estar aqui durante o dia todo, né? Hoje já foi o primeiro dia que aconteceu. No primeiro turno, né? Que era a parte da manhã. De 10 horas da manhã. Às 2 da tarde. Trabalhou minha esposa. Não, minha esposa hoje não ficou não. Ficou lá na obra. Mas a partir de amanhã já vai acontecer. A partir da parte da manhã vai ficar minha esposa e a dona Eliane. Que trabalha aqui com a gente na loja. Ela é funcionária da loja, tá? Até 2 horas da tarde. A partir de 2 horas da tarde vai ficar a dona Eliane e o tio Ted. Que também é funcionário da loja. E eu vou chegar entre 5 e 6 horas da noite pra poder finalizar a loja. Mas continuar comprando, fazendo as compras da loja e tal. E infelizmente eu não vou poder estar aqui o tempo todo gravando vídeos. Gravando conteúdo pra vocês. Mas não parem de assistir. Porque eu vou postar vídeos diversos. Nem sempre agora de depósitos e bebidas. Vou contar mais sobre a obra lá. Porque eu vou ter que me afastar até arrumar um ajudante, tá galera? Eu tô explicando pra vocês que vocês entraram no canal com o intuito de crescer no comércio de bebidas. E eu realmente quero passar meu conhecimento pra vocês. Se vocês quiserem, pra me ajudar, algum assunto que vocês queiram especificamente, eu faço alguns vídeos curtos. Um vídeo de 2 minutos, 3 minutos. Especificamente pra você que tem essa dúvida. Eu te garanto que essa sua dúvida que você tem, tem pra muitos outros colegas na região brasileira. Mas se você puder deixar no comentário a sua dúvida, que pode ser o conteúdo pro próximo vídeo do canal, tá galera? E aproveitando a deixa também, graças a Deus. Não sei se é muito bom, mas chegou um pedido da Souza Cruz. Que fizemos há 3 semanas atrás. Há 3 semanas atrás, mostra aqui ó. Fizemos um pedido da Souza Cruz. E chegou aqui, 800 reais de mercadoria. Não é o que a gente precisa hoje, mas chegou. Ficamos sabendo que a Souza Cruz tá com uma instabilidade em distribuição de cigarro. E por isso que eles tão mandando pedido assim com muito atraso, que tá difícil a produção. E esse pedido que chegou hoje, era pra ter chego há 21 dias atrás. Mas chegou pouco cigarro, mas chegou. Espero que chegue de novo, porque a gente ficou na mão essa semana, semana passada e semana retrasada. Mas espero que chegue mais, porque a gente vende muito cigarro. E galera, mostrando aqui também ó. Chegou hoje o vinho Black Tower. A gente não trabalha com esse vinho. Foi uma encomenda de uma cliente que reservou, pagou e a gente fez o pedido pra ela. Chegaram 20 garrafas de Black Tower. A gente vendeu pra ela por 55 reais cada garrafa de Black Tower. Aqui tá a nota ó, do vinho. Aqui, mostra aqui. Mostra aqui direitinho. Vinho Black Tower branco, 750 ml. 21 garrafas, nem foi 20. A 42 reais. 882 deu o pedido, tá? Compramos a 42 e revendemos a 55 reais. Deu uma entrada que mandou no Pix. E agora vai pagar o restante, que chegou a garrafa hoje, ela deve buscar amanhã. Vai pagar o resto do cartão de débito. Mas foi um lucro pronto, tá galera? Porque custou 42, vendemos a 55 reais. Eu achei tão bonita essa garrafa, que eu acho que eu até vou colocar ela pra vender na loja, tá? Isso aí foi uma breve explicação, galera, do que vai acontecer durante esses dias aqui na loja. Eu não vou estar presente 100% do tempo, mas vou continuar fazendo os pedidos. Vou continuar deixando aqui as mercadorias pra ser recebida e filmando na parte da noite. Se eu puder postar três vídeos, eu posto. Vou fazer vídeo lá durante a obra. Se eu puder mandar pra minha esposa, pra ela terminar o vídeo aqui e ela colocar no YouTube, vai ser. Se não puder, só vou poder gravar à noite até eu arrumar o ajudante de pedreiro, tá? E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do nosso vídeo, não esquece de curtir, comentar e se inscrever no canal. Ativa o sininho das notificações, que ajuda muito a gente. Beleza?